Fala galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma War, né pessoal? E é o seguinte, a War de hoje também é especial, tá? A aliança que ganhar sentinelas ou legiões, né? Vai ter aquele 3 dias de bônus com uma estrela de 3 dias, né? Se eu não me engano, vai aumentar o HP, a resistência, a regeneração de mana, a regeneração de vida, dano físico, dano mágico, claro, né? Isso tudo é defesa física, defesa mágica, tá? Aí, o que mais? Eu não sei, quando eu terminar aqui, nós vamos ver o que aumentou, tá? Já quero avisar, comunicar a vocês que eu tô vendo aqui, eu tô monitorando o CPU do meu computador, que é o processador, né? E ele não tá aguentando muito, porque esse aplicativo aqui do Nox, tá? Ele é bastante pesado, eu tava dando uma pesquisada nele, né? E ele é bastante pesado, esse que tá o MC, esse que tá o Necromante aqui, tá? E o que tá aqui, o Dunrock, ele é o aplicativo normal de War Spia, né? Então, com ele, não tem nenhum problema. E o que acontece? Eu vou dar uma pesquisada a mais em alguns emuladores aqui, que pode ser mais leve. Pra mim, quem sabe, continuar fazendo aqui, esses eventos aqui, meio louco aqui, né? Então, é o seguinte, né? Eu loguei meu Druid, por quê? Porque se os Legiões ganhar, eu vou ganhar o bônus nele, né? E assim, eu vou poder fazer algumas coisas com esse bônus durante esses três dias. Na outra vez, eu ganhei com o Paladino, e acabei nem usando o bônus, né? Então, hoje eu vou com o Druid. Por esse motivo, eu estou aqui com o Necromante. E, né, sem comentários para os equipamentos desse meu Necromante. O que que aconteceu? É lógico que eu tirei os equipamentos que estavam nesse Necromante, nível 13, e coloquei no Xamã, né? Por isso que o Xamã está forte daquele jeito, que eu já tinha esses equipamentos, né? Pra quem me conhece, sabe que eu não vendo equipamento nível 13. Nunca, jamais. Eu sempre guardo pra quando precisar, pra essas ocasiões, eu já tenho, né? Por isso que eu já tinha o do Explorador, já tinha o do Xamã, e o que vim pela frente também eu já tenho, tá? E não vá me pedir também, que eu não vou dar. Não tem como, pessoal, tá? Esse equipamento eu guardo pra mim mesmo, aqui, pra mim poder fazer os vídeos aqui pra vocês, beleza? De craft a gente dá, faz um preço legal, faz alguma coisa bacana aí. Mas esses equipamentos aqui, fica difícil. Só quero compartilhar isso com vocês mesmo. A guerra já vai começar. Então vamos falar das guerras aqui, né? O líder, aparentemente, aqui dos MCs, é o meu amigo... Cadê? Não sei, na verdade, quem é o líder aqui, né? Mas eu acho que... Aqui, o meu amigo é o Zetsu, né? Eu acho que ele que é o líder, tá? Estou adicionando ele aqui. E aqui, lógico que a líder é a Cassiane, tá? Então é o seguinte, com os dois nós vamos defender. Assim nós vamos ver o ataque dos MCs e nós vamos ver o ataque dos Elfos, dos Sentinelas, né? Vamos ver o ataque dos Sentinelas e o ataque dos Legiões, beleza? Então, né? E outra coisa também. Por que que eu não tô fazendo live? Primeiro, a minha internet está ruim, tá? Minha internet está ruim, não tem como eu fazer live aqui. Ainda mais com esse tanto de processo que tá acontecendo aqui no meu computador. Meu computador não é um dos melhores. Segundo, né? A maioria do pessoal só tem celular. No caso, não tem como. Ele tá na live e tá na UOR, né? A maioria do pessoal joga assim. Então, na última live que eu fiz da UOR, deu 20, deu 30 assistindo. Não, deu menos. Deu 15, 10, se eu não tô enganado. Deu bem pouco, enfim. Então, não faz sentido você não vir participar da UOR e ficar vendo a live. Então, seria melhor eu gravar, vou editar, colocar um efeito sonora bacana aqui. Uma música bem bacana mesmo, né? Na hora das batalhas, né? E aqui eu vou comentar melhor. E aí, então, a gente vai, né? O vídeo, na minha opinião, vai ficar bem melhor. Não sei, tá? E outra coisa. Já quero deixar aí também, quero falar pro pessoal que esse vídeo vai ser bem casual, né? Estamos fazendo aqui bem rápido. Olha o AU, tá bem aqui, ó. Conheci só pelo costume. Aqui nos elfos, ó. Aqui nos sentinelas. Né? Então, vai ficar aí esse critério, né? Então, vai ficar assim o vídeo. Vamos postar bem rapidinho aí só pra galera curtir e se ver aqui na guerra, né? Duvido vocês se verem aqui, mano. Olha só como é que tá aqui nos MCs. Pronto. Então, vamos lá. Chega de conversa. Agora, vamos só esperar aqui começar a war. Geralmente, os MCs, não sei por onde eles vão atacar. Mas nós vamos defender aqui. Opa, opa, opa. Deixa eu colocar aqui os skills de defender. Que é... A canção... Coloquei no lado errado. Calma lá. Canção aqui, né? E aqui... Minha grama que tá lixo também, também vou colocar aqui. Pronto. Vou ficar com o capacete e a bota do... 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 Do Cronos. Que é pra dar um cooldown bacana aí, né? Mas o cinto eu vou trocar. Botar o cinto e aqui também eu vou trocar, né? Pra mim ficar com um pouquinho aqui de... De... De resiliência. De resistência, né? Não ficar tão fraco assim. E eu vou com a staff de arena mesmo, né? Quantos minutos? Dois minutos pra começar? Aqui no... No... No Necromense. Não tem nada, pessoal. Tá? Nem capa eu tenho. Se você quiser me doar uns itens aí, eu tô aceitando. E... Itens. E o cajado é nível 10, né? Que era o do xamã que eu passei pra cá. Mas beleza. Né? Tá mais ou menos ele aqui. Dá de nós pelo menos filmar. E eu vou upar, pessoal. Vou upar. A galera dos MCs do Legiões. Eu vou upar o meu xamã, tá? Meu xamã, pessoal. Ele vai ficar igual o druid. Ou até melhor. Não sei. O Necromante vai também. Pode ser que eu... Posso ser que eu upo o Necromante. Ou o druid. Eu não sei. Não sei. Ou o xamã. Não sei ainda qual que eu vou fazer. Mas eu vou fazer, tá, pessoal? Eu não tô conseguindo digitar aqui nos MCs, ó. Né? Não consigo digitar, então. Vamos lá. Vai começar. Atenção. Falta um minuto. Tá bom? E a galera aqui dos MCs não tem como eu falar. Mas eu tô só avisando lá que eu tô gravando. Vamos lá. Geralmente os elfos atacam por aqui, né? Opa, opa. Ah, não. Necromante ali, né? Aquilo ali eu pensei que já era a canção do druida. E é isso aí, pessoal. Começou a guerra. Eita, lasqueira. Vamos lá. Ai, cadê? Caramba, nossa defesa aqui tá um pouco baixa, hein? Vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Vamos ver. O salve pra galera aí que tá falando. Beleza? Deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Como é que tá aqui? Eu tô escutando zoada de... Ó, rapaz. Já era um hug aqui, ó. Já tinha um hug aqui. Opa, outro hug ali. Mas já morreu. E aqui nos legiões, como é que tá as paradas aqui? Por enquanto tudo normal, né? Aqui não tem nada demais. São três. Olha, o Josias tá atacando lá. E eu vou defender. Vamos ver. Eu acho que eles vêm atacar por aqui, né? Segura aí, PC. Segura aí, PC. Não vai travar, pelo amor de Deus. A galera quer ver a guerra. Acho que vai ficar bem melhor assim do que live, né, pessoal? Na live travou tanto que não deu nem pra ver nada. Vamos lá. Aparentemente a nossa defesa aqui nos elfos tá fraca. Se vier um ataque grande aqui dos legiões, nós vamos ter dificuldade, hein? Aqui tá... Não sei. Não sei. Posso estar enganado. Mas eu acho que tá meio fraca essa defesa aqui. Opa, chegou aqui. Vamos lá, vamos lá. Chegou os MCs aqui. Os legiões... Os sentinelas. Peguei um aqui. Vamos tentar matar. O VC deita. O VC deita. Acho que já morreu. Oh, não vai dar pra segurar. Nossa, velho. O que que é isso? Vai começar a bugar. Vai começar. Ai, segura, PC. Segura, PC. Caraca, velho. Tô perdendo vida aqui. Ai, vamos tentar matar esse aqui. Está difícil. É um priest. Caraca, não vai dar pra segurar. Já sumiu tudo aqui, já. Ai, com quanto tá a bandeira? 300. Beleza. Mata esse aqui. Matei. Matei o Afab. Agora aqui o Ocoma. Foi o Ocoma. Sexy. Sexland. Mata o Sexland. Enquanto ali os legiões ainda não chegaram. Binho. Matou o Binho. Quem mais? Aqui o Lambrice. Vai, mata ele. Mata ele. Matou. Aqui agora. Beleza. Aqui, aqui, aqui. Tem um cara aqui. Sumonaram o Boss. Vamos limpando. Estamos conseguindo. A bandeira tá quanto? Não dá pra ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, legiões. Vocês são foda, galera. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, nada de ataque aqui. Ali, ali. Tem uma ali, ó. A Gold Farm. Já foi. Matamos. Agora eles vêm atacar, galera. Se preparem, galera dos sentinelas. Os legiões estão vindo atacar. Essa é a estratégia deles, né? Boa estratégia dos legiões. Indo atacar após o ataque dos sentinelas. Muito legal essa estratégia. Porém, agora a defesa ficou, né? Fraca. Desculpa. Se tiver um ataque surpresa aqui, ferrou. Se tiver um ataque surpresa, ferrou Gerardo. Mas beleza. Não sabemos a estratégia da Cassiane, né? Se caso ela tiver um ataque surpresa, essa é a hora, Cassiane. Olha como tá a defesa aqui, mano. E olha como tá a nossa defesa aqui, velho. Eles foram por baixo, né? Ah não, mas por baixo eles foram aqui no Gênero. Beleza. Vamos lá. Ainda esperando aqui o ataque dos legiões. Esperando eles chegarem. Tá? Galera que tá falando no mundo aí. Olha seus comentários aí. E nós vamos ajudar os sentinelas a defender. Opa, opa. Um hug aqui. Outro hug aqui. Vamos lá. Quem tem mais? Quem tem mais? Josias está lá no BG. Deve ser o ataque surpresa da AU. Olha, mais um ataque aqui. Mais um ataque aqui dos sentinelas. Vamos lá. Ah! Olha o vacilo, olha o vacilo. Os MCs têm que pegar a bandeira também. Porque essa bandeira aqui, eu acho que não vai dar. Vamos pegar aqui o Haxi. Aqui o Tisson. Tishonou. Vou pegar o Tishonou. Deixa eu ver se eu consigo ele ir pra dormir. Beleza. O Tishonou foi. King Fox. Já morreu também. Aqui o Yesken. Esse aqui é top. É o mago top. Vamos lá. Não, não quero comprar nada. Sai daí. Aqui tem o Mashon. Vamos pegar o Mashon. Outro ataque aqui embaixo dos sentinelas. Ah, agora ferrou. Ai! Vamos lá. Vamos pegar aqui o Dort Frongi. Um Explorador. Temos os Exploradores aqui também. Olha aqui o MC que... Ah, morre! Matei o... Vocês viram aí, pessoal? Matei o... Como é? O Ranji que me matou no Xamã. Que coisa, não? Que mundo pequeno esse de Arena. Vamos lá. Defender aqui Legiões. Nossa defesa tá fraca, mano. Não quero nem ver o ataque aqui que vai chegar aqui dos... Eita, Necromense linkando. Olha, velho. Isso aqui é o link do Necromense, eu acho. Vamos pegar aqui o Fim de... Esquim. Fim de Esquim. Vamos lá. Caraca, a estratégia dos MCs aqui. Não sei se foi boa, não. Eles tem que vir com o ataque fulminante aqui pra pegar a bandeira também. Agora, agora. Eita, Josh. Vamos lá. Continuando defendendo. Ainda não morri. Vou matar aqui o Healer. Matei. Agora vai o Druida. Aqui o Druida Bai. Os Druids todos atacando. Chegou aqui os Legiões. Agora ferrou. Vamos lá. Vamos defender aqui. Legiões aqui do lado. E sentinelas dos outros. Dos outros lados. Vamos ver quem vai ganhar. Estou falando tudo errado. Cadê, mano? O ataque do Legião é muito fraco aqui, hein, pessoal? Vamos lá, Legiões. Cadê a força de vocês, galera? Muito fraco o ataque do Legião. Conseguimos defender o ataque dos sentinelas. Porém, não sei ainda quanto está o life da bandeira. Não sei se o ataque pode ter sido interceptado, né? Dos Legiões. Mas foi muito fraquinho o ataque dos Legiões. Vamos ver aqui como é que está a situação da bandeira. Cadê? Eu quero ver a bandeira. Ah, está lá. É 248, né? A nossa bandeira está com quanto? 335. Quase a mesma coisa. Beleza. Vamos aguardar aqui mais uma. Espero que esse vídeo não dure uma hora, né? Vamos lá. Vamos continuando. Estou nem olhando aqui o mundo, a estratégia do pessoal. Não quero reparar nada, rapaz. Sai daí. Aparentemente, os Legiões estão na vantagem. Pelo fato da bandeira dos sentinelas... Os sentinelas estão na vantagem, na verdade, né? Pelo fato da bandeira dos Legiões... Está com 200 e... Deixa eu ver. 248. A bandeira dos Legiões. E a nossa 335, né? A bandeira dos sentinelas. Beleza. Mais algum ataque aqui? Não. É ruim que tenha os NPCs, né, velho? Os NPCs é bagunça com a gente. Seria melhor se desativasse, mas não tem como desativar. Olha o AU aqui, ó. Olha o AU aqui embaixo, pessoal. É o Lobinho. Ele é tão forte, mas nem pra tanto, né? Não sei se ele fica revivendo aí. Ele é forte, mas não é pra tanto também. Ai, ai. Reviveu, né? Bom, eu acho que é isso que ele quer, ó. É isso que ele quer, chamar a atenção lá pra baixo, né? Então vamos lá, pessoal. Mais um ataque aqui dos sentinelas. Vindo pelo lado direito. Daqui da nossa cidade. Da nossa T5 aqui dos MCs. Dos Legiões. Então vamos defender. Pegando aqui o Chupa. Já foi. Agora vai aqui o Diogo. E eu morri. Vamos reviver, claro. Vamos lá. Eu sou o papel. Vamos, revive. Atualiza aí. Agora não vai ter jeito. Deve morrer de novo. Agora não vai ter jeito. Vamos pegar nossa bandeira. Eita, lasqueira. Tá difícil o negócio. Vamos lá. Matando aqui um... Matei aqui um... Um Ordem. Enchei minha vida. Aqui. Tô deitando aqui. Deitei o Luka 1. Aqui tem ataque dos Legiões. Não sei. Caraca, velho. Olha os Druid. O que eles fazem, pessoal? Olha isso. Tanto de grama lá que combou. Vamos lá. Esse ataque tá muito tenso. O ataque dos sentinelas é... Sabe? Parece que não acaba, velho. Parece que não acaba os Elfes. Não acaba. Tá ligado? A gente mata, 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 mata. E eles continuam aparecendo. Mata. Agora parece que acabou. Nossa, velho. Estão indo pelo outro lugar agora. Os sentinelas. Olha, veja bem. Estão indo por aqui, né? Ai. Enchei minha vida aqui. Beleza. Vamos aqui. Tô continuando enchendo a minha vida aqui. Sentinelas vão bloquear o Sixen. 124 a nossa bandeira dos sentinelas. E a nossa bandeira dos... E a nossa bandeira dos legiões está em 332. Só os rooks que estão secando vida aqui. Beleza. Enquanto isso, vamos esperar mais um ataque aqui. Fervoroso dos sentinelas. Né? Depois, quando eu tiver o meu xamã upado ou necromante, eu vou trocar. Vou botar o xamã aqui, né? O necromante aqui. E o druid aqui. Porque quase nem tem ataque, mano. Ah, é, pessoal. Olha só o que o Josias acabou de falar aqui pra mim. Que tem uma bandeira na T1. Olha. Caraca. Olha só, galera. Tem uma bandeira na T1 aqui pra nós defender. E pra nós atacar também na T1, ó. Eita, lasqueira. Será que nós vamos conseguir? Acho difícil, hein? Eu acho difícil. Mas vamos lá. Vamos ver. Seria muito legal nós ir brigar pra lá, né, pessoal? Nossa, que massa. Nova aqui. Nova coisa na guerra, moleque. Vamos lá. Legal. Obrigado aí por ter me avisado. Vamos esperar mais um ataque, né, pessoal? Não vou ficar falando aqui porque senão o vídeo vai ficar com uma hora de duração aí, né? Então vou esperar o ataque aqui. Quando acontecer alguma coisa, a gente fala. Ih, já não demorou muito. Já está aqui outro ataque dos sentinelas. É, mano. Vamos tentar botar aqui o Salazar pra dormir, mas acho difícil. Vamos lá. Quem que eu ataco aqui? O Tony. Vamos atacar o Tony. Deixa eu atacar esse aqui. O problema é que ele ativa o contra-ataque, né? Deixa eu atacar esse aqui. Então alguém tirando vida de mim. Esse aqui morreu. Aqui o King da Manji. Vamos matar o King da Manji. É Legiões. Vocês têm que atacar, velho. Olha como está a defesa aqui, ó. Defesa lixo dos sentinelas. Dá de fazer alguma coisa aqui. Ah! Só lamento. Só lamento pela bandeira. Já vou subir pra cá se eu não morrer. 33 de vida eu tô. 34. Morri. Ai, um banner me pegou lá em cima. Vai cair a bandeira. Vai cair a bandeira dos Legiões. Caiu. Caiu. Caiu a bandeira dos Legiões. Vamos pra T4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, galera. Vamos, galera. Vamos defender a T4 agora com força total. Corre. 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 Olha como tá aqui em cima, galera. Tem que ir me curando, né? Tenho que ir me curando. Vamos lá. Vamos lá. Aqui guardando qualquer ação dos Legiões também. Estaria aqui aguardando com o Druida. Qualquer ação deles, né? Voltar de olho. Eu acho que os... Tá estranho. Os... Os Sentinelas não tão vindo junto com a gente, né? Normalmente eles vêm junto com a gente. Mas eu não tô vendo eles aqui. Eu não sei se eles virem agora. Eu vou entrar pra me salvar. Porque eu não posso brincar, não, né? É... Tá 350 HP normal. Tá? Beleza. Salvei aqui. Eu vou olhar aqui porque tá estranho esse negócio, velho. Tá muito estranho. Eles não tão vindo, ó. Uma estratégia. Uma estratégia da Grande Cassiane. Vamos ver. Se nós conseguimos ver alguma coisa. Go. Cave. Ela está mandando ir na caverna. Vamos dar uma olhada. Agora tá aparecendo os sinais deles ali embaixo. Mas não... Nada que devemos nos preocupar. E haja a porra desse... Desse bicho aqui me matando já. Que merda é essa? E... Nada de legiões atacar aqui. Aí você me diz... Um PM. Poxa. Não tem como ganhar porque os elfos são roubados. Mas como é que vocês querem ganhar se vocês não atacam? Me diz isso. Um ataque como um ataque desse aí, ó. Como é que vocês querem ganhar desse jeito? Vocês acham que vocês não são capazes de derrubar uma defesa dessa daqui? Desse tanto aqui de elfos, de leis de sentinelas, vocês não são capazes de derrubar. E vindo por aqui, olha só como é que tá aqui livre, ó. Por favor, né pessoal? Então... Olha lá. Lá vem eles lá. Então é uma coisa que tem que se analisar aí. Vocês não vão... Criticar o jogo sem antes... Pelo menos... Sem antes, pelo menos, tentar, né? Alguns já vão passar pra T3, que eu sei. Ai, tá complicado. Tá complicado. Vamos lá. Não sei nem onde eu tô aqui pra mim me curar. Já me curei, beleza. Deixa eu tentar matar aqui. Olha quem eu peguei, a Cassiane. Caramba, cadê ela? Tá aqui ela. Vamos matar a Cassiane, pessoal. Será que eu matei ela? Acho que não, né? Não. Passei e foi longe. Ah, não vai dar de segurar. Ai, vamos matar aqui a Dark Lei. Nível 28. Eu tô dormindo. Complicado, tá complicado. Tá tenso o negócio. Vai cair a bandeira. Mata aqui o Fiel. Vamos matar o Fiel. Beleza, o Fiel caiu. Agora aqui o... Rendentora. Cadê o ataque dos legiões aqui? Ataquem. Vocês não atacam. Como é que vocês vão ganhar alguma coisa se vocês não atacar? Pelo amor de Deus, pessoal. Entenda isso. Não vem dizer... Não vem dizer... Ai, eu já era. Eu vou morrer. Nossa, velho. Não vem dizer que não tem MC. É pra furado. Tem sim. Por favor, né? Vou morrer de novo. Tem mago me atacando. Ai, agora tem um Paladino. Ai, vamos lá. Tem que salvar na T3. Aqui, vou matar esse aqui. Toma. Vou logo matando. Porque não pode deixar indo, né? Mata esse aqui também. Toma. Mata o tanque. Isso eles já não pegaram a T3, né? Agora aumentou a defesa aqui, ó. Agora vocês estão ferrados. Agora que vocês não pegam mesmo. Ali, 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 ó. Mata, mata. Não deixa brilhar o sol do dia, não. Morre. Você matou o jogador. Tá vendo só? Tô matando, mano. Já até pegaram a bandeira, já, ó. Falando. Estão indo é pra T1 agora. Cadê? Ah, não. A bandeira não tá no T3, né? Tá na T1. Ah, é. Olha, não tem mais na T3. Agora é na T1. Não tinha reparado. Vamos lá. Corre, negada. Corre pra T1. Caraca. Ai. Que droga. Mas vamos lá. Vamos correndo. Vamos correndo aqui pra T1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo indo. Agora eu quero ver a galera da T1 não ajudar, né? Pelo menos a defender. Passando aqui pelo atalho dos MCs. Atalho dos Pumas. Atalho dos Legiões. O que você achar melhor. Vamos lá. Tem que ficar uma equipe agora na T1 mesmo, mano. Porque senão tá difícil o negócio, hein? Espero que tenha... Tenha alguém que tenha morrido. Todo mundo é pra ir. A Cassiane tá chamando todo mundo agora. Será que eu vou com druida? Não dá, né? Não dá de eu ir com os dois. Olha aqui. Um aqui, ó. Um DK. Isso. Vocês vão conseguir pegar uma bandeira com um atacando aqui. Beleza. Nem se fosse o AU não conseguia. E dirá um DK. Aqui, ó. Tem aqui um Blade Dance. Pegaram? Pegaram? Deixa eu entrar logo aqui. Eita! Estão atacando! Eita! Ai, meu Deus do céu! Salva! Salva, por favor! Salvei! Beleza! Consegui salvar com 200. Não vai dar mesmo assim. Vamos resistir. Vamos resistir, pessoal. Aqui é mais fácil de bloquear. Eu acho. Beleza. Conseguimos. Caraca, olha a minha vida, galera. 70. Nossa, velho. Acho que o Tottenham do Xamã 95 a bandeira, ó. Nossa, galera. Nossa. O Zetsu tá mandando a galera defender no Laker. Eu vou ficar defendendo aqui. Porque essa entrada é curta, né? A gente pode fazer uma boa defesa aqui, eu acho. Ou vamos lá no Laker. Eu salvei, né? Vamos lá. Vamos lá com o pessoal. Bloque Laker. O Claciane tá mandando agrupar. O Zetsu tá mandando defender no Laker. Vamos ver como é que vai ficar. Aú ajudando no agrupamento. Gente rindo. Bela Luna também avisando aqui. Pra nós ajudar a bloquear no Laker. O bom é que se eu morrer, eu volto lá na T1, né? Aí eu posso continuar ajudando. Beleza. Vamos chegar em posição. Agora que tá difícil pros MCs atacar mesmo. Possível praticamente receber algum ataque aqui de MCs. De Legiões. De Legiões. É aqui ou é em cima? Aonde é esse agrupamento? Olha só. Meu Deus do céu. Como o pessoal é desorganizado. Não é aqui, pessoal. Que é pra bloquear. Que bloqueio lixo é esse? Meu Deus do céu. Como é que vocês querem ganhar o Ordo desse jeito, pessoal? Se vocês mesmo não se organizam. É complicado, hein? Muitos foram embora, subiram pra lá, pra morrer, pra depois vir pra ter um de novo. Aí olha só esse bloco aqui, ó. Com 10 aqui bloqueando. Nada de ataque aqui. Tá complicado, hein? Tá muito difícil. Nós sobrevivemos desse jeito. Mas, nós vamos tentar, né? Não custa nada nós tentarmos. Esse agrupamento de Lake aqui tá complicado. Elfos vão passar aqui, levando todo mundo. Só nós aqui, gente. Cadê os Legiões? Cadê a galera? Vocês tem que obedecer a liderança. Se o Zetson tá mandando a gente vir, pessoal. Aqui defender. Vocês tem que vir. Ele é o líder. Obedeça a liderança. Pelo menos ele é o líder da defesa, né? Não sei quem é que tá... Do ataque. É triste. Já tem um Secker ou um Blade Dance aqui. Eu não consegui ver o que que é. Mas eu acho que é um Blade Dance. Olha isso, meu Deus do céu, gente. Que bloco é esse? Isso aqui é um bloco de... De... Sei lá. É de guerra, não. Agora a defesa dos Elfos aqui tá maior. Já era. Vai ser 3x0. Não tem pra ninguém, não. Eu espero que o pessoal esteja pelo menos lá na cidade, né? Eu espero. Esperando os Legiões chegarem. Agora aumentou um pouco, mas nada que vá... Fazer alguma diferença. Ó, chegaram. Ah, e se eles decidirem... Não, vamos matar. Eles matam a gente e a gente fica aqui no abraço. Olha aí, olha aí. Olha isso, olha isso. Como é que nós vamos fazer alguma coisa aqui? Não adianta vir dizer que tem mais, não. Porque vocês... Vocês que não vieram. Ai, velho. Peguei o Gandalf aqui. Eu morri. Puxa vida, velho. Aqui pelo menos vamos ver. Tem mais ou menos de gente aqui, né? Eu vou pra cá. Vamos ver agora aqui. Ah, bom. O pessoal se organizou aqui mais ou menos, né? Mas não tá legal ainda, cara. Aqui. Por que vocês não foram no Lake? Agora a gente tinha diminuído a ordem dele, né? A horda deles. Olha como eles vêm aí agora. Chegaram aqui os sentinelas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o nosso papel. E eu já morri. Ai, que droga. Vamos lá. Vamos persistir. Desistir jamais. Somos legiões. Não devemos desistir. De nossa batalha. Já vou esperar aqui agora. Já tá aqui o primeiro play de dance. Vamos lá. Esse aqui morreu. Beleza. Aqui é mais difícil eles entrarem, né? Vamos tentar matar ali. A Lily. A Lily caiu. Beleza. Aí, ok. Os necros linkando. Não tem o link ainda. Pânico caiu. Aú. Olha o Aú aqui, ó. O Aú caiu. Posso ele reviver aí. Ele for o doidão. Reviveu ou não? Ou será? Ou não? Ou reviveu? Cadê? Tá aqui. Ele reviveu, ó. Morreu de novo. Tu não é um Jedi, não, mano. Tu vai aguentar tudo isso. Beleza. Aparentemente nós conseguimos defender, né? Apesar de nós não ter ido lá no lake. Deixa o Aú igual doido aí, rapaz. Fica só uns três batendo nele lá. Ele morre. Agora eu não sei se o pessoal vai lake de novo. Ó. Estão falando. Block lake. Temos que ir no lake, né? Assim nós diminui a horda dele. Para quando eles chegarem aqui. Já ter morrido 20, 30% da horda deles que estão vindo. Né? Se bem que ataque não existe. Já tem outro ataque aqui, ó. No lake. Vamos tentar diminuir, que é o que eu tô falando. Vamos pegar aqui esse aqui. Quero pegar esse range aqui. Nível 18. E eu já morri. Ficou muito fraco, né? Vamos lá. Não vamos desistir. A bandeira tá com 95. Devido àquele primeiro ataque, né? Pessoal parado aí. Fazer o quê? O AU vai reviver aqui quando o pessoal chegar. Vamos lá. Vamos tentar diminuir a horda dele aqui. Antes de eles entrarem ali, né? Porque senão... Cadê eles? Será que já caiu tudo? Já caiu tudo. Vamos pra lá. Quero mandar um salve pra todo mundo que tá pedindo PM aqui, tá? Não vou mandar. Não vou falar o nome. Porque senão o vídeo da guerra já tá longo. Então vai ficar mais longo ainda. Então, pessoal. Salve pra todo mundo. Me perdoe se eu não falei o seu nome. Próximo vídeo que tiver eu falarei. Beleza? Chegaram aqui os legiões. Deixa eu passar esse paladino aqui, não. Eu sei que tu quer fazer liga. Matar esse paladino aqui. Caraca, eles tão indo por baixo. Pra onde é que esses doidos tão indo? Ataque surpresa. Cadê eu, meu Deus? Não sei nem onde eu tô. Ficou ali. Vai, 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 vai. Morri. Droga. Vamos lá. Esse ataque aqui é muito fraco. Esse ataque dos sentinelas aqui é muito fraco. Já garanto 100% defesa. Se for só aquilo ali, né? Se for realmente só aqueles ali. Não sei se tá vindo mais. Pode ser que tenha vindo mais gente aí, né? Tá, beleza. Eles já estão aqui. Vamos pegar aqui esse aqui primeiro. Druid que enche a bobota, né? Vai, morre. Beleza, esse aqui morreu. Caraca, velho. Do nada, parece milhões. Eita, não. Tinha bem mais. Tinha bem mais do que eu achei que tinha. Tá difícil, hein? Agora tá difícil, pessoal. Os elfos tão revivendo, galera. Eita, olha que já foi isso que prendeu aqui eles. O skill de paladino. Ou foi do skill do Ordem? Me ignoraram, nem me mataram, velho. Tão lixo que eu sou. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu matar aqui esse mago. Beleza, o mago caiu. Aqui também. Beleza. Mata aqui o Keline. Matamos o Keline. Vamos aqui pra outra área. Como é que está aqui? Poucos legiões resistiram. Eu acho que nós não vamos ter problemas agora. Eu acho. Quem é esse aqui? Esse é pequeno? Ah, não. A Minera. Primeiro explorador nível 28 aí, eu acho. Vamos dar uma olhada aqui só pra conferir. Ver se não tem nenhum estilidão aqui dentro. Ah, tudo sob controle aqui. Orlocks, xamãs. Beleza, é o seguinte. Aparentemente os... Os legiões... Os sentinelas já estão vindo. E os legiões estão querendo defender ao lado da... Da T4. Eu particularmente não acho uma boa ideia. A não ser se eles planejam um ataque logo em seguida. Aí, na minha opinião, é uma boa ideia. E aqui, olha. Acabaram de chegar aqui o ataque dos sentinelas. Rei do beck. Olha, peguei o rei do beck. Meu parceiro, meu amigo. Meu camarada. Vai dar. É ridículo. T4 vai bloquear como, mano? Não vai ninguém, velho. Ninguém vai defender. Estão vindo ali, ó. Junto com o Josias. Vamos ficar de olho. Mas estamos aqui, né? Estão vindo. Faltam 14 minutos pra terminar. Eu acho que essa horda vem pesada com o Josias aí. Já estão na outra área. Vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos defender. Uma horda muito pesada vindo aqui dos sentinelas. Eita, lasqueira guild usando ali. Ah, eu não vou ali pra baixo porque senão eu vou morrer. Aqui, aqui, aqui. Paladino. Matei um paladino. Caraca, velho. Ai, meu Deus do céu. É muita gente aqui. Eita, lasqueira. Agora não vai dar, hein? Ai. 10 mil elves. Vai, tio, revive. Até pra reviver, tá devorando aqui o aplicativo. Vamos lá. Vamos defender aqui. Aqui é mais fácil de defender também. Não vai dar, velho. Não vai dar. Não vai dar. Ai. Até morri de novo. Vamos lá, legião. Último suspiro. Último suspiro, galera. Um ataque muito forte aqui dos sentinelas. Eu acho que não vai dar. Ah. E os legiões e os sentinelas capturaram a última bandeira. Beleza. E vamos ver aqui o que ganhou e quantos legiões dominam ali o cenário ali, né? Vamos lá. A batalha acabou. A aliança legião capturou 0 locais e a aliança sentinela capturou 3. Prêmio obtido. Resilência, poder mágico, poder físico aumentado em 10%. Pontos de arena recebido aumenta também em 10%. O tempo da vida de recompensa bônus é de 3 dias, né? Prêmio obtido. Vida de energia máxima aumentado em 10%. E 10%, né? Pontos de arena também em 10%. Então vai dar 20%. 20%. E aqui 30%. Então são 30% a mais de XP de arena. Vou farmar arena com druida, mano. Estou precisando. Vida de energia máxima aumentada. Eu já vi isso, né? Aqui o tempo dura 3 dias. Prêmio obtido. A gente obteve 3 prêmios, então, né? Regeneração de vida e energia aumentada em 30%. O tempo também dura 3 dias. Então essa daí eu fui para 4.300 e pouco de vida, né? De HP. Aqui com o meu cajado. Vamos dar uma olhada aqui. Fico com 553 de dano mágico. Muito bom. Né? Mas então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que viu aí. Eu não sei se eu vou deixar aberto os comentários e os likes desse vídeo aqui. Para não dar treta aí, né, mano? Eu não quero que ninguém fique dando treta aí. Só quero que todo mundo jogue de boa aí. E todo mundo tenha a paz no coração aí, né? E todo mundo seja legal. E que venha aqui jogar o jogo. Para se divertir e não se estressar e fazer xingar os outros e fazer alguma outra bobagem. Tá, pessoal? Esse é o meu recado. Mostrei aqui para vocês os dois lados, né? Quero parabenizar os legiões que vieram defender, né? E foram grande, grandemente. Não desistimos. Defendemos até o último. E também quero chamar. Se você é um legião que não participou da guerra. Você que viu ali. Ajude o seu... A sua... A sua aliança a participar da guerra, mano. Se você ajudasse no ataque. Teve pouquíssimos ataques aqui nos sentinelas, né? Quase nenhum. Para não dizer nenhum. Então, né? Se você ajudar a sua aliança. Eu garanto que vocês vão ganhar ao Orson. Com certeza. Porque eu sei que vocês têm força para isso. Beleza? E agradecer a grande organização. Os grandes líderes dos sentinelas aqui, né? A Cassiane. Ao Aú. Ao Rei do Bec. Ao pessoal aqui. Mais top. Que organizou. Que se interessou. E a todos que ajudaram também, né? O pessoal que veio. Que participou. Que ajudou a atacando. Ajudou a defendendo. A todos que participaram aqui. Desse grande evento. De Warspea Online, né? Com a mudança. De... O ataque-se aqui na T1. Até agora. Os... Os... Sentinelas estão aqui. Fazendo um ataque fervoroso aqui na T1. Não deixando ninguém brincar aqui. Né? Se eu reviver aqui. Eu morro na hora. Ó. Né? Então. Eu vou ficando por aqui, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se inscreva no canal. Não me vem em outro vídeo comentar, não. Se eu tiver tirado o comentário desse aqui. Não me vem em outro vídeo comentar, por favor. Tá? Se inscreva no canal. Aí ele... É... Marque a sinueta. Você vai ver outros vídeos aqui de Warspea. E de outros games também. Bem interessante, tá pessoal? Fique com Deus aí, pessoal. Até o próximo evento aqui no Warspea. Até o próximo vídeo de aprimoração. Não sei o quê. E até a próxima guerra também, tá pessoal? Até a próxima. Aquele forte abraço nos Legiões e nos Sentinelas. Fique com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho